E uma das grandes tristezas da minha vida foi o meu rompimento com ele, e justamente um rompimento da pior maneira. Você faz carabá, eu falei pra você tomar cuidado com pergunta porque eu dou a resposta. Paula Schmidt esteve aqui e eu fiz uma pergunta pra ela, sobre o Reinaldo Azevedo. Eu perguntei pra Paula Schmidt, por que diabos o Reinaldo Azevedo mudou de opinião drasticamente sobre Lula de uma hora pra outra? Por que que tu acha? Ameaças? Será que ele tem algo a perder ou é só dinheiro? Ele nunca falou comigo sobre... Ele frequentava a casa do Reinaldo todo final de semana. E foi uma das maiores... Uma das tristezas mais angustiantes da minha vida foi a ruptura que eu tive com o Reinaldo Azevedo por conta disso. Não sei. Eu vi a resposta que ela deu. Se foi com a ação. Mas não sei se foi. Não dá pra falar, porque ele nunca me contou. Agora, que o dinheiro entra, entra. Porque o padrão de vida é um padrão de vida alto. E dentro dos canais de news, você não tem salário pra ter um padrão de vida desse. Eu sei porque eu sou do mercado. Agora, eu não tô dizendo que é corrupção também, porque ele pode estar trabalhando num instituto. O instituto do... Lula. O instituto... Do Valfredo Vard. Que ele faz o Reconversa. Ele faz o Reconversa. Eu não sei se ele trabalha no instituto do Valfredo Vard. Se você faz, cara... Eu falei pra você tomar cuidado com pergunta, porque eu dou a resposta. Mas eu não sei. É onde eu vejo ele trabalhar. Com o Valfredo e na Band News. Qual que tu acha que é o salário? O salário de uma pessoa na Band News... Pode ser que eu esteja muito errado, mas não passa de 100 mil. O cara tem que ser um fenômeno. Então, eu chuto... A Eliana grava 700 mil. Não, mas ela é TV aberta. TV aberta é outra coisa. Merchandising dá dinheiro. TV fechada no Brasil é... 50 pau é um puta salário. Pô. Tá ótimo, né, gente? 50 pau PJ. O Bolsonaro perguntou pro William Bonas se ele era PJ ou CLT no Jornal Nacional. PJ, obviamente. Por que tu acha? Pra pagar menos imposto, pô. Você acha que o William Bonas precisava de FGTS? Ele não sabe como aplicar o dinheiro dele? Esse negócio de FGTS é porque o povo brasileiro não tem educação financeira nenhuma. Bota tudo em bet. Não, agora vai que joga tudo no tigrinho. Joga tudo em bet. Mas é isso aí. Então, eu acho que a vida dele tá mais confortável. Porque eu não vejo porquê. Eu nunca vi o Reinaldo andando com um bandido. Eu frequentava a casa dele. Eu conheço a esposa dele. As filhas dele. São pessoas de bem. Pera, o Reinaldo tem esposa e tem filhos? What? Estou chocado. Eu não consigo enxergar onde ele tá sendo coagido pra concordar com essa teoria. Eu sou gay. Só que você tem uma vida muito escondida. Mas eu não conheço, então eu não posso responder. Ai, Jesus. Então, eu tô respondendo dentro das duas alternativas que a Paula deu. Agora, você mudar da noite por dia... Isso não existe. Ele é uma pessoa muito inteligente. Então, eu fico com a hipótese financeira. O Ciro Gomes... Mas eu não sei. Eu respondo aqui. Eu não sei. E uma das grandes tristezas da minha vida foi o meu rompimento com ele. E justamente um rompimento da pior maneira. Então, se eu disser que eu sei o que acontece, eu tô mentindo. Então, eu não sei. Eu digo... Eu falo por percepções dos elementos que vejo. Mas que seja feliz. Só não fale mal de mim. Então, tá ótimo. Coisa que ele não faz publicamente. Fazia nos círculos de amizade de outrora, mas... Não é porque você assumiu ele, não? Me doeu, me doeu. Fico triste, fico triste. Porque a família dele é gente da melhor qualidade. E certamente, certamente, pelos elementos que eu conheço, da minha amizade que eu tinha com ele. Antes de você ser processado e preso, por falar um monte de merda, tá? Não tem nada contra o Reinaldo Azevedo. Tô brincando, tá? Processa não, não. Confibia não. Eu posso. Tem lugar de fala. Isso aí. O Luiz Inácio Lula da Silva tinha dois herdeiros políticos possíveis. Ciro Gomes e Eduardo Campos. Ciro Gomes nunca foi. Ele era o herdeiro político natural e foi... Ciro Gomes? O Lula sempre enganou o Ciro. Ele enganou. Mas aí, em vez de botar o Ciro Gomes, ele botou a Dilma. Porque ele achava que ele tinha um controle sobre a Dilma. Depois... Ele viu... Ah, que isso? Elas estão descontroladas? Sim. E aí, depois, aconteceu uma fatalidade. O avião do Eduardo Campos caiu. Então, seria o próximo... Uma talidade de coincidência, né, bora? Poxa. É uma coincidência. De onde você tira essas coisas? Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora, com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Bete a sair da busca, parceiro, e vai lá. Use o nosso cupom. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil. É esporte. É jogo. É fácil. É perquente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Eu estou só fazendo suposições aqui. Eu sou um cara com pouco conhecimento. Eu fiz uma pauta aqui da turma. Eu estou lendo só. Você compra a Herman Miller de 17 mil por conhecimento. Calma. Você não é a Anitta. Calma. Você é rato. Ele manja muito de mercado. Eu sou multiespecialista. É um pouquinho de cada coisa. Generalista. É igual comentarista da Globo News. O cara está falando de guerra do Iraque e depois é especialista no lixo de Piracicaba. É uma coisa incrível. E tu não precisa nem ir muito nessa questão do jornalista político, né? Porque a gente vê os caras que comentam futebol comentando hóquei na Olimpíada. Vamos no Ciro Gomes e Lula. O Ciro Gomes era o herdeiro político do Lula e foi boicotado em detrimento do botão a Dilma. Depois o outro herdeiro político caiu um avião. E o Ciro Gomes foi escanteado. Aí teve todo aquele problema. Lula voltou. O Lula está aí há 30 anos. Ele quer ficar mais 10. Ele quer colocar a Janja. Na direita são vários, várias, vários herdeiros políticos da nova direita, Bolsonaro. Vários. Se você ver assim, eu não consigo enxergar. Eu enxergo. Quem tu acha que vai ser o herdeiro político do Lula, caso o Lula falte? Se o Lula faltar, o PT não vai deixar a Janja concorrer. Fato? Fato. Fato. A Janja não tem mínima condição. Absolutamente nada. Ela pode... A única coisa que ela pode almejar na vida é a Band fazer a terceira edição de Mulheres Ricas e ela participar. Que é mais a cara dela. É mais a cara dela. É esbanja? Agora, não tem. O Haddad, talvez, o Haddad sempre é. O Haddad é que nem a, sabe a Ana Furtado, Mulher do Boninho, quando faltava um apresentador, ela apresentava. O Haddad é meio isso dentro do PT. Tu acha que a Janja usa o cartão corporativo para comprar chinelinho da Chanel? Não sei, mas ela compra chinelinho da Chanel. Não sei se é o cartão pessoal do Lula, se é o cartão corporativo, ou se é um presente de algum amigo dele, que essa é uma possibilidade bem forte. Mas presente é crime. Oi? Presente é crime. Presente? É? Não pode receber presente. Ele não pode receber presente de quem? De ninguém, pô. Não pode. Ah, pode? Não existe na legislação brasileira, olha que coisa interessante, não existe na legislação brasileira nada que proíba um presidente da república receber presente. Um servidor público não pode. Um juiz não pode. Uma presidente não tem lei. E a constituição, não só a brasileira, mas também o princípio de todas as constituições liberais do mundo, diz que não há crime sem lei anterior que defina um fato como crime. E é isso que separa o direito penal medieval do direito penal moderno. Quem tu acha que é o herdeiro político do Bolsonaro? O Bolsonaro não tem herdeiro político ainda. O Bolsonaro tá muito vivo na vida do povo. Deixa eu perguntar mais uma coisa, então. Quem são os três expoentes de direita que tu enxerga como novos líderes do Brasil no futuro? Em primeiro lugar, o que é a direita? Hoje a gente tem uma divisão futebolística. Ah, é? Hoje a gente tem quem? Contra o Lula e a favor de Bolsonaro. E a gente tem contra o Bolsonaro e a favor do Lula ou quem ele indicar. É isso. Que é a direita e esquerda no Brasil. Vou refazer. Estabelecendo o quê? Direita seja contra... Continua nessa merda. Contra a Lula e partidos dados ao progressismo. Essa é a direita. E muitas vezes o pessoal da DEC diz que a direita é mais marxista que o pessoal progressista. Porque eles são de um coletivismo atroz. Continuam. Sempre. Mas isso é a direita. Então, essa direita que se aglutinou para ser contra esse progressismo, que é uma coisa horrorosa mesmo. Qualquer coisa melhor que isso. Porque isso beira fascismo, o que o Lula faz no Brasil. Óbvio. Óbvio. Sem dúvida. E... E ira. E ira. O Tarcísio, eu acredito que com o Lula vivo, por exemplo, é melhor ele concorrer de novo ao governador. Ah. Com o Lula vivo. Talvez. Porque... Vai ser amassado por Lula em 2016 se for Tarcísio e Lula. O Zema não apaixona. E os filhos do Bolsonaro, né? Não apaixonam. Como pai. Quais são os três expoentes? É uma coisa muito louca o Bolsonaro. É uma coisa assim que... Ele é a pessoa mais simples. Ele é simplório. Ele é simplório. Mas ele chega. É uma coisa muito louca. Não se explica. É uma coisa que não se explica. Quais são os três expoentes? Ele usa aqueles perfumes de espirrar, assim. Fazer... Quais são os três expoentes do bolsonarismo? Em nomes? É. Óbvio. Hoje até o Tarcísio é o grande. É o principal. Sabe qual é a rejeição do Tarcísio? Qual? Não sei. 26. Pouco? Impossível o Lula ganhar dele. Impossível. Mas vamos para os três, vai. Pouco. Mas é o seguinte. Se a gente não tiver o impeachment do Moraes, o STF vai decidir... Ou o TSE vai decidir a eleição de novo. E eu não estou falando de urna, hein? Quero deixar bem claro. Eu não chego perto dessa miséria, desse assunto. Eu estou falando que em 2022... Eu sempre falei que a gente nunca devia ter focado nas urnas. Mas... Parte demais. Está todo mundo calado. Está todo mundo censurado. Que merda serve manipular as urnas, velho? Se você calou... Você fez um manipular as urnas amador, velho. No Brasil eles calam a oposição e prendem todo mundo, mano. E é isso, velho. Bem-vindo às democracias relativas. Pois... O TSE faz as eleições da seguinte maneira. A lei eleitoral... Está explícita. O TSE só pode fazer resolução regulamentando o processo eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Depois disso não pode. É proibido. Está escrito. Aí ele fez a resolução de 20 de outubro de 2022. Sete meses e meio depois do fim do prazo legal. E aquela resolução pautou todo o processo eleitoral presidencial de 2022. Fraude! Por que ninguém nunca me prendeu por conta disso? Porque está escrito. Eles deram o azar de estar escrito na lei e a data. Então não tem princípio... Ah, o princípio da tonga da mironga do cabulete levou a necessidade de uma resolução extemporânea e institucional e sexional. Não. Está lá. O azar é que está escrito na lei e a data. Então ninguém comenta. Porque quando você não tem o que falar, é melhor ficar quieto mesmo. Porque você desacredita aquele que está falando. Ele passa para o louco. Foi fraude. Se o processo eleitoral foi regulado e como foi, a gente viu no X-Files com as ordens de enquadramento de agentes, de atores no cenário da campanha com base no decreto de 20 de outubro de 2022. Sete meses e meio depois do prazo final da lei. Então foi fraudado. Então o TSE escolheu quem foi o presidente. Independentemente da urna. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora... Antes que eles estão, gente, fortalece no like. Até a próxima. Tchau, tchau.